Nós vamos agora conversar com o Fábio Pescador, diretor da EspetoSul e integrante do núcleo setorial Microex da Microempa. E nós vamos falar sobre os caminhos que microempreendedores estão adotando. Agora com essa mudança no cenário do mercado nacional, com esta flutuação do real perante o dólar, o caminho mesmo é exportação, é isto mesmo. Fábio, bom dia, seja bem-vindo. Tivemos algum problema, a imagem congelou, deixa eu ver se nós vamos conseguir estabilizar com o Fábio. Deixa nós tentarmos novamente aqui refazer. Então nós estamos participando junto com o Fábio, que vai nos conceder essa entrevista, é por videochamada. Nós estamos atendendo aos protocolos em saúde, os nossos entrevistados sempre estavam presencial aqui em nosso estúdio. Agora sim, Fábio, só para destacar para você, então nós estamos fazendo um questionamento sobre, é período de dificuldades, mas também é período de campo de inovações. Nós estamos numa flutuação do dólar frente ao real, do real frente ao dólar, que abre-se janelas para que nós possamos nos expandir em outros horizontes. A exportação é o caminho para microempreendedores? Bom dia. Bom dia. Com certeza é um ótimo caminho, ainda mais num período que a gente está passando no Brasil, tanto pela questão da pandemia como essa crise econômica. E a exportação é um bom caminho para as pequenas e médias empresas, daqui a pouco está aumentando o seu faturamento. Entendo, entendo. Uma ótima oportunidade. E o dólar, com essa elevação, melhora ainda, né? Entendo. Fábio, faça uma análise para a gente, como é que está passando os microempreendedores, né? Eu sei que essa radiografia vai se basear nesses que vocês atendem no núcleo de vocês, no núcleo setorial, mas faça uma radiografia para apresentar o nosso telespectador e mostrar como é que está a situação. Se está difícil para grandes empresas e também pessoal de médios, como é que está para os pequenos? Ah, se você for fazer uma analogia, os pequenos também não estão muito bons, não, né? Fazer uma analogia num cenário todo, né? Porque o que acontece? Uma coisa que eu tenho dito, assim, pessoal, às vezes a gente... A gente passou uma crise em 2014, 15, né? E agora vem uma nova crise. Então, quem não fez a lição de casa nesse meio tempo, com essa crise, vai sofrer bastante. O que que nós temos feito de trabalho, tá? Tanto lá dentro do Microex, que é um grupo setorial da Microempa, é orientado às empresas que têm um produto, as empresas que querem seguir esse segmento da exportação, a buscar novos mercados, né? Porque, às vezes, a gente fica só dentro aqui do Brasil, ou na cidade vizinha, ou no estado vizinho, e esquece que a gente tem possibilidades de, daqui a pouco, abranger o mundo inteiro aí, levando o produto, né? O produto da sua empresa, ou até buscando novas parcerias internacionais, né? Então, basicamente, eu acho que a empresa pequena é a hora de ela se modelar, né? Se modelar no sentido, assim, de poder buscar outras alternativas. E é isso que a gente faz dentro do grupo Microex, né? Orienta, capacita as empresas que querem buscar esse mercado da exportação. Eu te entendo. Fábio, a gente está percebendo, e você pode nos ampliar as informações, se estamos analisando de forma correta, o que queremos dizer. Esse mundo da globalização, no sentido de termos como um pilar, a internet expandindo-se cada vez mais, ferramentas e aplicativos servem também como ingredientes salutares para que microempreendedores possam se empoderar e crescer e evoluir de forma mais rápida no mercado que nós estamos vivenciando, ou ainda há outros meios, outros modais de buscar um crescimento e também visibilidade nesse mercado. Ou não, a internet, todos os aparatos tecnológicos que são fornecidos, é a chave para o sucesso dentro do microempreendedorismo também. Com certeza, com certeza as mídias digitais, esses canais que cada vez vêm mais evoluindo, né? Tanto a gente... Olha o WhatsApp, o que é o WhatsApp hoje? As pessoas muitas vezes não vivem mais sem o WhatsApp, né? Negociam pelo WhatsApp, passam orçamento pelo WhatsApp, e o que acontece? E as empresas que não entraram nessa era do digital, né? Elas estão atrasadas. É um atraso para a empresa, tanto na questão de divulgação dos seus produtos, como a questão da empresa ficar para trás, né? Então, o que a gente sempre acredita? Sempre que possível, se interaja mais dos canais de mídias sociais, porque o mundo inteiro daqui a pouco pode estar olhando a tua empresa, pode estar olhando o teu produto, enfim. Então, só venha a fortalecer cada vez mais as micros e pequenas empresas, o que é um desafio, né? Daqui a pouco você coloca o seu negócio, vai começando meio devagarinho, sem saber para onde vai andar, e perde muito tempo com isso. Então, eu reforço que é primordial, sim, ter as mídias sociais aí e utilizar todas as ferramentas possíveis. É o que a Espeto Sul faz. A Espeto Sul tenta utilizar todas as ferramentas possíveis, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Nós temos um e-commerce, que a gente vende muito pelo e-commerce. Olha só. Então, é uma coisa, sim, que a gente investe bastante nessas mídias sociais, porque foi assim que nós conseguimos buscar alguns distribuidores fora do Brasil e começar a exportar. Foi através do consumidor que olhou nosso produto no YouTube, no Instagram, e aí entrou em contato, viu o WhatsApp, e aí o negócio começou a andar e a gente foi se adequando cada vez mais e se profissionalizando cada vez mais para cada vez ir mais além. Fábio, acreditamos ou mensuramos que dentro da nossa audiência nós temos microempreendedores que estão aguardando ou estão querendo buscar alguma solução, algum caminho. Como é que faz para pessoas que não estão dentro da cobertura da plataforma do núcleo setorial? Quais seriam as dicas? Porque as pessoas acham, agora a ideia é exportar. Mas exportar por onde? Exportar de que jeito? De que forma? Como que eu vou projetar o meu produto para fora? Como é que é os primeiros passos na prática de uma pessoa que quer iniciar tudo isso e teria que buscar? Bom, o primeiro passo, o primeiro passo é acreditar que é possível exportar. Eu tenho esse lema, é acreditar. O segundo é você ter um produto, um produto porque o serviço, uma prestação de serviço já é um pouco mais complexa, mas você ter um produto que daqui a pouco esse produto possa ser, ter uma aceitação em outros países. Vamos começar pela América Latina aqui, Paraguai, Uruguai, Argentina. Então, você tem essa possibilidade. O terceiro passo é você seguir, aí você vai ter que, tendo um produto, primeiro, você querer exportar, acreditar que é possível, tendo um produto, aí você tem que entrar nesse mundo que é a exportação. Você vai ter que buscar o quê? Buscar um setor que nem a microempa, que tem um grupo setorial microex, onde esse grupo microex faz com que haja uma troca de informações, uma capacitação dessa empresa, para que ela venha aprender e automaticamente seguindo os passos para poder estar concluindo aí, futuramente, uma exportação. Então, são alguns passos que têm que ser tomados. Não é só chegar e dizer, não, agora eu vou exportar lá para o Paraguai. Não. Aí você tem que seguir uns procedimentos, aí você tem que seguir uma sequência de processos até você poder exportar. Claro que dentro do grupo microex, a gente, essa integração que a gente tem, é muito fantástica porque ali são pessoas que já exportam há algum tempo. Então, todo aquele aprendizado, às vezes, todo aquele tempo que ele levou, que nem nós, dois, três anos para aprender, o empresário pode estar, daqui a pouco, aprendendo em algumas reuniões qual que é o procedimento. Então, é uma sequência no processo. É bem interessante, é bem interessante, Fábio, vendo isso, porque as pessoas, muitas vezes, estão afundando negócios, estão perdendo oportunidades. Talvez estejam onde há uma saída e pode ser que essa seja uma grandiosa janela que vem gerar não somente lucratividade, que é o objetivo de qualquer negócio, mas pode ser um grande gerador de potencializador de renda para muitas famílias que ficariam abrigados na linha de trabalho, que aumenta as demandas e também há necessidade de contratação de mão de obra de funcionário. Fábio, o nosso assunto é muito bom. A pena que o nosso tempo, ele nos encerra nesse exato momento. Eu gostaria de deixar um espaço para as suas considerações finais e análises e já deu para nós compreendermos, que, em meio de crises, a inovação, a renovação e, claro, abrir-se a mente para novas janelas e horizontes é a saída, é o desafio de cada um de nós e que o mercado da exportação está sendo agora um mercado muito atrativo e, por isso, e qualquer dúvida, o núcleo setorial da Microex, da Microempa, está em tela à disposição. Fábio, suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade e também quero estender o convite para o pessoal que deseja conhecer um pouco mais sobre a entidade, a Microempa e, principalmente, o grupo Microex. As portas estarão sempre abertas e, mais uma vez, precisando de nós, a gente está sempre à disposição. Bacana. Abraço para vocês, Fábio. Sucesso nos empreendimentos aí, tá? Obrigado igualmente. Ok. e assim nós conversamos agora também com o Fábio Pescador, diretor da Espeto Sul e integrante, né? Inclusive, a Espeto Sul é um sucesso por excelência, né? A gente acompanha aí uma grande projeção, o trabalho de mídia que é feito. Parabéns a todos aí da Espeto Sul. Ele e o Fábio Pescador, diretor da empresa, faz parte desse grupo e vem dividir os seus conhecimentos aí acadêmicos, o que ele se aprofundou dentro desse projeto com a Microempa. É uma aposta, né? Eu digo para vocês que a solução é agora. É caminhar sempre, né? Com as velas para onde o vento está soprando. É isso que tem de ser feito. Se o vento soprou para lá, vamos para lá. Se o vento soprou para cá, a gente vai para cá também. E aí E aí E aí E aí E aí